Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai aprender uma estratégia nada convencional para você comprar um terreno. Na verdade, eu vou transmitir um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Michael onde ele explica a estratégia que ele usou para comprar um dos terrenos que ele já comprou e você vai entender como que funciona essa estratégia. Na verdade, não tem nada demais, é só uma forma um pouco menos convencional que você pode usar para poder comprar um terreno sem precisar usar financiamento ou sem precisar ter todo o dinheiro do valor do terreno para fazer essa compra. E, é claro, você vai precisar pagar o terreno, mas nesse vídeo você vai entender essa estratégia que o Michael usou e que ele veio usando para comprar os terrenos dele. Vem comigo então! Ótimo! Como eu falei, eu nunca tive muito capital, né, Rafael, para investir. Então, até o momento, eu estava somente utilizando de financiamento. O que eu fiz para esse terreno, eu sugiro, uma coisa boa que eu faço, mesmo sem noção, mas assim, até o momento, né, mas eu fazia, né. Eu utilizo sempre, é difícil vender um veículo. Existe uma tabela FIP que é uma referência. E você vai buscar um imóvel, em uma troca, em uma negociação, você consegue utilizar o seu imóvel com o preço de tabela FIP. O que eu fiz? Eu peguei uma parte desse dinheiro e fiz uma proposta para o proprietário do terreno. O terreno, ele valia 20 mil, 20 não, perdão, 60 mil. 60 mil. Então, eu sempre projetei os meus ganhos futuros, os meus ganhos e o da minha esposa. Por exemplo, participação nos lucros de empresa, décimo terceiro e férias. Todo esse dinheiro extra, que não está ligado diretamente ao nosso salário, eu não gasto. Eu invisto. Isso já está na minha cabeça. Então, eu sei que nós ganhamos em meses diferentes as premiações das empresas. Eu fiz uma proposta, dei uma parte, dei 20 mil para o proprietário, ofereci o carro, que minha esposa não gostou, olha só. Minha esposa não gostou. E ela que ia utilizar. No preço de tabela FIP, para você ter uma ideia, esse carro, ele valia 23 mil na tabela FIP. E eu não estava conseguindo vendê-lo por 18. Então, na negociação, eu ofereci 20 mil em dinheiro, 23 do carro e 17 em dois cheques para seis meses. Um para três e outro para seis. E o proprietário aceitou. Ele aceitou e foi aí que eu comecei. Show de bola. Bem interessante esse formato que tu usou, porque tu não tinha os 60 mil, tu não quis pegar um outro financiamento, já estava com o financiamento da casa, e aí tu conseguiu pegar um carro que tu não estava conseguindo vender nem por 18, conseguiu trocar ele por 23. Exatamente. Show de bola. Daí a minha pergunta é, o que é que tu fez com esse terreno? Tu revendeu ele? Tu decidiu construir nele? Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!